Olá! Hoje você está assistindo Susan Miller e João Bidô. Susan Miller é legal, né? Agora você diz o João Bidô é um saco. A verdade é que hoje a gente vai falar sobre astrologia. A gente não só vai falar sobre astrologia, a gente vai falar de um assunto muito sério e importante chamado bullying astrológico. Bom, e já que o assunto é bullying astrológico, a gente vai falar mal de todos os signos hoje, exceto o meu. Inclusive os nossos. Primeiro signo, Ares. Ares é um signo difícil, gente. Ares já pensa em treta, exatamente. Eles são pessoas que, tipo, tomam, tem a iniciativa, tomam a frente da situação. Só que eles querem tomar a frente da situação o tempo todo. E depois de tomar a frente da situação o tempo todo, eles cobram das outras pessoas que tomem a frente da situação. Mesmo ele querendo tomar sempre a frente da situação. E ainda cutucam, cutucam, fogosos. Mas o sexo é ótimo, viu, gente? Toro, meu signo, gente. É um signo lindo de pessoas lindas, que entendem, são bons conselheiros, são queridos, são ótimos amigos, né? Ué? Tem um problema que touro é um pouco preguiçoso. Prefere ficar em casa assistindo um Netflix, comendo alguma coisa. De preferência no mesmo restaurante de sempre. Diz a lenda que eu sou gorda por causa do touro. Eu fiz o meu mapa astral e aí eu tenho, aparentemente, lua em touro. O que me faz ter prazeres muito mundanos, como o de comer. Gêmeos, a falsiane do horóscopo. A maior mentira do horóscopo. Não é? Pô, acho um absurdo, acho um crime falar isso. Por quê? Por quê? O problema dos gêmeos, as pessoas confundem. Gêmeos, eles falam que é duas caras e é falso e tal. Mas na verdade, não é isso. A verdade é que a gente tem duas pessoas dentro do próprio corpo. Ah, geminianos. Péssimos namorados. Mais uma mentira desse horóscopo, tá? Porque eu namoro... Ah, cinco anos. Como seu namorado te aguenta? Ele só pode ser canceriano, né? Óbvio, né? Então vamos para câncer. Câncer. Para que entramos nessas terras chorosas. E você pode falar mal dele? Porque câncer é um signo que tem muita coisa pra gente falar mal, né? Eu amo câncerianos. Eles são ótimos dentro de casa. E são maravilhosos. São ótimos companheiros. Porém, choram. Como choram? Eles usam esse choro pra te manipular. Se você conhece um cânceriano, provavelmente ele chorou. Ele fez beijinho. Ele fez você acreditar que você era a pior pessoa do mundo. E ele falou, eu te amo tanto. Fica comigo. Faz isso pra mim. Foi enganado por um cânceriano, né? Eu fui. Tô há cinco anos sempre enganada por um cânceriano, mas eu te chamo, Gabi. Leão. O meu problema é com leoninos. Eles gostam de falar só sobre eles mesmos. Autocentrado. É tanta concentração que ele se concentra em si mesmo. Tem uma música pra leonino é, luz na passarela que lá vem ela. Mas, uma dica. É muito fácil manipular leão. É só você fazer ele acreditar que ele é a estrela do lugar. Ou você quer levar ele pra aquela festa horrorosa que ele sabe que ele não vai querer. E você vai falar, gente, tá todo mundo esperando lá. Eles vão adorar que você vá. Virgens. É o signo mais cri-cri do zodíaco. É tipo assim, se você tem uma chefe virginiana, e a gente já teve, a gente chama, você vai ter tudo organizado em um cronograma, sem atrasos, sem delays, sem nada. Eles são muito legais, são até abertos, você consegue conversar e discutir as coisas, mas são pessoas... Preta no branco. Eles podem ser tanto organizados na vida prática, quanto emocionalmente. É um signo muito racional. É verdade, é um signo organizado mentalmente, sentimentalmente. Só que toda essa organização, às vezes, te deixa neurótico e louco, porque você quer tudo perfeito e isso acaba com a vida das pessoas em volta. E às vezes parece frieza. Eles são frios. É o signo da dúvida, mas também é o signo mais cheiroso do horóscopo. E o mais bonito, gente. Não tem um libriano que não seja charmoso. É uma verdade. Ele sabe combinar aquele blazer com aquela... Ele sabe. Ele transforma o lixo no luxo. Eles sempre vão chegar de um jeito que você vai ficar tipo, ai, que pessoa legal, que pessoa simpática, maravilhosa. Em compensação, é um povo muito louco, viu? É um povo que não tem as ideias organizadas. Ao contrário de virgem, Libra é uma bagunça mental. E Libra adora falar de si mesmo. Amiguinhos de leão. E, na verdade, também tem uma outra questão de Libra. Gosta de cutucar. Eles cutucam de um jeito charmoso. Tô te enchendo o saco, mas tô sendo charmoso. Libra é um signo muito político. Então ele sempre... Ele vai te foder. Ele vai te foder legal, mas ele vai ser político. Vai ser com sorriso. E você nem vai perceber quem tá te fodendo. Exatamente. Então vamos para umas pessoas que fodem melhor, né? No caso, escorpião. Nossa! Tome cuidado quando você cruzar um caminho de escorpião. Seja amigo dessa pessoa pra sempre, porque escorpião não tem dó. Mas são ótimos amigos. São, são ótimos amigos. Eu vou dizer que escorpião... Falam que é um signo intenso, mas eu acho que escorpião é um signo que não suja as mãos. Ele não se envolve demais. Ele pode ser seu amigo. Não, é verdade. Ele não quer ser afetado por isso. Ele tá lá pra você. Ele tá sempre. Ele é muito fiel. E essa fidelidade também pesa um pouco nos relacionamentos. Porque como ele se dá muito, ele exige muito de você. Eles acham que você é uma propriedade. Ele tem ciúme até do seu trabalho. Mas o sexo é ótimo, viu? Vamos lá. Sagitário. Sagitário. Tem dois tipos de sagitarianos. Os sagitarianos muito felizes e os sagitarianos muito pessimistas. Que só reclamam. O que eles têm em comum é que eles sempre vão reclamar de alguma coisa. E eles sempre têm uma língua muito afiada. Não importa que eles sejam bonzinhos, simpáticos, amorosos, carinhosos, carinhosos. Eles sempre vão ter aquela linguinha tipo... Sagitário também é um signo muito livre. São pessoas muito livres. Se você é uma pessoa que não se dá bem com gente muito aventureira, fuja de Sagitário. Já se você for uma geminiana que muda de ideia toda hora, são ótimos companheiros. São ótimos companheiros. Capricórnio. Vamos viajar pra Capricórnio agora. Capricórnio. Em compensação, né? Depois vem um signo que é totalmente... Capricórnio é um signo injustiçado, viu, Ju? Eu acho injustiçado. As pessoas falam muito mal de Capricórnio, mas não acho que ele seja tão ruim assim. Ele só se preocupa mais com ele, com o dinheiro dele. Mão de vaca. Capricórnio é um signo que vai lembrar que se você pegou aquele livro emprestado e tá com você há sete anos, ele vai lembrar desse livro. E ele não vai ter pudor algum em cobrar isso de você. Não. O Capricórnio trabalhou duro demais pra ter aquilo. Então ele quer aquilo porque é dele. E ele valoriza isso. No amor, eu acho que... Eles não compartilham sentimento. Exato. Eles não falam, não põem pra fora. Se ele tem ciúme, ele nunca vai demonstrar que ele tem ciúme. É como se nada tivesse acontecendo. É horrível. É como se você estivesse namorando com uma pedra. Sabe por que eu nunca namorei um capricorniano? Porque ele nunca me contou que a gente tava namorando. É frustrante. Aquário. Aquário, né, gente? É um signo moderno, de gente pra frente, de gente... Mente aberta. De altos ideais. Um signo humanitário. Eu acho que o problema de aquário é que são pessoas um tanto egoístas. Bastante. Eles tendem a também se preocupar muito mais com os problemas deles do que com os outros. E, às vezes, menosprezar o sentimento dos outros. E teimoso é pra caramba. Teimoso. Não pede desculpa. Gente, de todos esses signos que a gente acabou de falar, onze, existe um que a gente não falou. Eu sei que você tá esperando, porque ele é um signo horrível. Peixes! Olha, eu tenho uma irmã que ela é pisciana com acidente de peixes. Eu amo ela de paixão. Mas, mas... É muita sensibilidade num corpo só. Gente, olha que místico! Acabei de falar da minha irmã e ela mandou um mensagem. Piscianas também prevê o futuro. A verdade é que a pisciana é muito, é muito, muito sentimento, assim, num corpo só. É muita, muito grama. E, assim, eles sempre pensam muito além. E ele é assim, tipo, você fala uma coisa, sei lá, você dá uma sugestão, faz uma crítica. Eles já bolam todo um raciocínio pejorativo em cima daquilo. Do tipo, você vira pra ele e fala assim, putz, nem gostei do seu blazer. Eu amei o seu blazer, tá? Aí eles já começam a pensar, ai, a Juliana não gosta do jeito que eu me visto, eu vou ter que trocar o meu armário inteiro, porque senão eu nunca vou subir na carreira. E aí eles vão me demitir, aí eu vou ficar sem emprego, e aí eu vou morar embaixo da ponte, eu não posso morar embaixo da ponte! É tanto pensamento, é tanta água, é tanta coisa que, não sei, ele quer ajudar o próximo, isso é bom, isso é legal, mas isso é um saco. Na verdade isso tudo aqui é uma brincadeira, porque a parte legal do horóscopo, além, claro, do autoconhecimento e tudo, é você fazer esse tipo de brincadeirinha. E é claro que você também não pode levar muito a sério essa história de signo e tal, porque às vezes as pessoas, assim, elas até rejeitam um date, um possível namoro, um possível encontro legal, porque o fulano é de peixes. Gente, signo é legal, é divertido, é engraçado, é engraçado fazer bullying, vai fazer o mapa, vai tentar se conhecer, vai que dá certo!